Estolante? Cheiroso? Não dá o cheiro de fogo? Olha esse canhão. Onde é o Nérgico? Nérgico. 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 Olha a barriga. É gostosinho. Nérgico. 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 Barzinho. Estão. Olha o vampirãozinho. Está no anoitecinho. Está no anoitecinho. É noção. A gente perde um novo aqui, né? Está no anoitecinho. Não. Isso aí é para estar bem. É novo. Condomínio. Eu não gosto de condomínio assim, não. Gente, né? Estão fazendo mais prédios, olha. Só para a construção. Olha aí a casa. Olha aí a casa. Aqui tem os dois andares, né? Dois andares. Coladinhos. Berg Street. No dia em dia. Não está no anoitecinho. Tudo bem. . Esse carro aqui legal, olha. A mesma coisa. e os trem e isso aí é prédio também muito prédio novo, não? é isso você faz um hotel ali na Lafayette não precisa estar diz então olha essa rua aqui, como é que é? vou prender o storage o departamento o departamento, olha é uma rua de prédios olha é isso que está bem desenvolvido, não está? olha o pão de sol lá, gente o azar não tem nenhuma folha, olha viu adoram todos esses folhinhos olha o carrinho quem sai desse carro? não gosta não, por quê? se eu tivesse carro dentro desse olha o 300 olha o céu aí está descendo, né? tem muita coisa novinha isso aí, olha de vanguarde Home Sweat Lar Doce Lar, olha Lar Doce Lar Health que bonito, né? Happy Hour é um restaurante, tem é um restaurante, tem aqui é um restaurante, chama Que Tal que lá está muito bom ali é a estação, né? é uma entrada, tem a região redonda, está vendo? está saindo, está vendo? está saindo tem coisa nova, né? olha aí estamos abertos, não é? olha a samurai já está olha Five Guys, olha gostei olha, começa que está aberto, olha olha a estação aí que eles gostam de ver você viu? muita coisa aí friquíssimo o mar está onde? olha lá está logo de nada o red de vinte marcas está muito desenvolvido, viu? acho que começa aqui também vai ser coisa ali, olha cobalt está fazendo um tanto de coisa ali não sei se é hotel que eles vão construir aqui se vão construir prédio será que é lofts? é prédio, os lofts olha são os lofts aqui os lofts tem que se mede olha o pôr do sol, olha o outro do sol o 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 Tchau, tchau. Você vai lá no chinês? Lá no chinês? Lá no chinês. Socolão? Alface? Pode ligar, tá, gente? Tchau!